Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Atá, seja bem-vindo você torcedor e torcedora de Grêmio, Inter, Dupla Grenal, Seleção Brasileira, Seleção Argentina, Seleção da França, Seleção do Mundo, Seleção de qualquer lugar do mundo ou você que só é torcedor da nossa Seleção, Seleção do Atá, que é composta por um time brilhante de dois, nós somos apenas dois, mas nós damos conta do recado, eu e o Kleber aqui estamos produzindo conteúdo sensacional para você diariamente e hoje é para falar sobre Seleção Brasileira, comentar rapidamente uma notícia que saiu agora de que o Edinaldo Rodrigues, o presidente da Seleção Brasileira, esperaria pelo Ancelotti terminar o contrato para contratá-lo como técnico da Seleção Brasileira na metade do ano, Carlo Ancelotti, que a gente sabe que está à frente aí, provavelmente, no Real Madrid, à frente para conquistar mais um título mundial no dia que eu estou gravando esse vídeo e talvez quando você vê já tenha até conquistado o título mundial pelo Real Madrid contra o Flamengo, pô, teu Flamengo caiu fora, né, cara, que pena o Flamengo caiu fora, que pena, Gabigol, que pena, cara, como eu gosto do Gabigol, cara, eu sou apaixonado pelo Gabigol, cara, falando sério, tá, Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, não sei se eu sou a favor ou contra, na verdade eu não sou contra, mas eu prefiro, preferiria o Abel Ferreira, porque já conhece o futebol brasileiro, é um técnico difícil de lidar o Abel Ferreira, mas ele taticamente, cara, o que ele faz com o Palmeiras, se ele pudesse fazer com a Seleção Brasileira, eu acho que a gente teria anos de muito, muita briga entre imprensa e treinador, mais ou menos como era na época do Dunga, mas a gente teria um treinador muito acima da média, infelizmente é o melhor, infelizmente do ponto de vista dos brasileiros, né, ele é o melhor treinador no Brasil em atividade, disparado, infelizmente se eu fosse, sabe, intransigente nesse sentido, pra mim, ótimo que tenha um treinador dessa qualidade, mas se eu fosse um treinador brasileiro, eu estaria com vergonha, né, mas a bola da vez, segundo informações, inclusive postadas pelo Globo Esporte, inclusive o PVC comentou sobre isso, é que a Seleção Brasileira gostaria de contar com um treinador sem contrato, aí cairia num nome como Luiz Henrique, Zidane, ou qualquer outro treinador, mas provavelmente vai esperar pelo Carlo Ancelotti. O Carlo Ancelotti, ele tem algumas vantagens, né, ele é um treinador muito vitorioso, você tá vendo imagens aí ao fundo dele, como jogador e como treinador, né, mas ele é meio que uma escola do, não sei se isso é uma vantagem ou não, mas ele é de uma escola meio parecida com a do Tite, né, ele é um treinador que prima pelo equilíbrio, assim, de setores, defesa, meio campo, ataque, um Guardiola, por exemplo, já seria um treinador que priorizaria o ataque, o Mourinho, defesa, o Abel Ferreira, treinador com setores sólidos, muito aguerridos, já o Ancelotti, ele é um treinador que prima pelo equilíbrio dos setores, né, o Kaká, por exemplo, que teve a sua grande fase lá em 2005, mais ou menos, disse que o Ancelotti foi o melhor treinador que ele já teve na vida, jogadores, grandes jogadores como Zidane, Ronaldo Fenômeno, que trabalharam, tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho do Leymar de perto também, falam que ele é o maior treinador, um dos maiores treinadores que eles já trabalharam, então a gente estaria bem de treinador, tá, não seria problema o treinador, eu não sei se a adaptação dele ao futebol brasileiro não seria muito grande, né, mas ele é um jogador que, um treinador que venceu muito, né, e ele tem um nome na história, esse cara aqui, porque talvez muitos não se dêem conta, que ele é o único homem na história, que ele é campeão como treinador de campeonatos nacionais variados, como Itália, Espanha, Inglaterra, França, Alemanha, ele venceu todos, acho que não tem ninguém que tenha vencido todos esses campeonatos, então ele é um vencedor, ele venceu a Série A da Itália em 2004 com o Milan, Liga dos Campeões em 2003, 2007 com o Milan também, a Premier League pelo Chelsea, ele venceu o Campeonato Francês com o Paris Saint-Germain, o que também não é um grande feito, né, ele é recordista de Champions League com o Milan duas vezes, o Real Madrid duas, provavelmente vai vencer mais um Mundial de Clúbos, né, ele ganhou com o Milan em 2007, ganhou com o Real Madrid 2014, 2017, 2017 aliás foi o Zidane, mas 2022 ele deve vencer agora também, então 2023, né, o Campeonato de 2022, então gente, o Ancelotti ele é inovador no sentido de que ele sempre conseguiu criar equipes fortes, né, mesmo quando ele treinou equipes menores, ele teve uma entre safra onde ele não treinou equipes de ponta, mas ele teve grandes momentos em equipes também sem tanto orçamento, né. Eu não sei se o que eu vou falar agora pra ti é uma vantagem ou não, mas o Galvão Bueno considera o Carlo Ancelotti como o maior treinador da história e o melhor possível para treinar o Brasil. Tu considera a opinião do Galvão algo relevante, para o bem ou para o mal, né, então fica aí a tua análise, tá. E é isso, o Carlo Ancelotti então é o foco da seleção brasileira, o presidente da seleção, o presidente da CBF a princípio, pô, ele ganhou pelo Bayer também, pelo meu Bayer, né, não podemos deixar de falar. Então o presidente da seleção brasileira, o presidente da CBF deve fazer uma tentativa pelo Ancelotti, fazer uma consulta para saber se o Ancelotti, provavelmente vai acontecer depois do Mundial, para saber se o Ancelotti seria disposto a assumir a seleção brasileira quando terminar o contrato com o Real Madrid, e aí agora a opinião é contigo, qual é a tua opinião a respeito disso? Carlo Ancelotti, treinando a seleção brasileira, me agrada, eu tenho outros à frente, mas me agrada. Agora é contigo, qual é a tua opinião? Te inscreve no canal e deixa a tua opinião ali logo abaixo.